Se quem repete eu te ligar, nessa né que ele te vê É só aceitar, eu faço uma coisa, mas se caso tudo em casa Eu faço uma coisa, mas é bem, desfavilhar, mudar E de nunca mais sofrer, mas se você não se agarrar Toda paz aí, só pensa, 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 pensa Eu vou te pegar Eu vou te pegar